Olá minha gente, olá meus irmãos, deixa eu comentar sobre essa nova palhaçada de Edir Macedo na Rede Record eu não vou chover no molhado para contradizer sobre a questão de cair pelo poder de Deus porque aqui mesmo no Verdade Gospel você pode ver toda a minha fala sobre essa questão é Malafaia e os neurônios de Macedo você vai lá, tem uma fala minha sobre isso, então eu vou bater aqui, vou chover no molhado, não tem graça mas eu queria te chamar a atenção porque tem um viés interessante sobre o que aconteceu nesse domingo 22 horas na Rede Record, no domingo espetacular, ridicularizando Ana Paula Valadão e o movimento pentecostal eu queria ler uns textos da Bíblia que eu acho que são muito interessantes um aqui eu vou ler e alguns aqui eu vou citar olha o que que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5 do versículo 9 ao 11 1 Coríntios 5 do 9 ao 11 já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que prostituem presta atenção no que ele vai dizer isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo ou com os avarentos ou com os roubadores ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo mas agora vos escrevi sente essa mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão for devassos, avarentos, idólatos, amaldizentos, beberrão, roubador com o tal nem ainda com mais 1 Coríntios capítulo 5 do versículo 9 ao 11 sabe o que Paulo está dizendo? que se você não quiser interagir com as pessoas nessa vida, você tem que cair fora mas Paulo está proibindo a gente interagir com aquele que se diz irmão e tem atitudes de índio o que isso tem a ver, pastor? com o que o senhor vai falar ou com o fato de homem? segura aí você vai entender você vai entender a Bíblia me proíbe interagir com aquele que dizendo-se irmão tiver atitudes e práticas ímpias é o que está em 1 Coríntios 5 do versículo 9 ao 11 uma outra coisa que o povo de Deus muitas vezes ai o amor pastor, cuidado esquece de ler a Bíblia escute isso em Mateus 16, 23 Jesus chama Pedro de diabo vou repetir vou repetir Mateus 16, 23 Jesus chama Pedro, o apóstolo Pedro de diabo pra trás de mim Satanás sabe por quê? porque Pedro queria desviar Pedro queria interromper Pedro queria desfazer o projeto do reino de Deus Jesus chamou de diabo o apóstolo Paulo em Galatas 2, 11 resiste a Pedro na cara porque era repreensível era da circuncisão e da incircuncisão ai o apóstolo Paulo deu uma dura em Pedro em Galatas 2, versículo 4 e 5 o apóstolo Paulo diz que não se sujeita sabe? a falsos irmãos para que a verdade do evangelho permaneça eu queria mostrar um viés dessa história porque, como disse sobre cair pelo poder de Deus e responder a Macedo eu já fiz só um detalhezinho no programa da Record do Mindo que mostra a gente não, eu caí e não aconteceu nada só umazinha aqui quanta gente já fez fogueira santa corrente dos 318 manto arruda e não aconteceu nada quanta gente já lá na Igreja Universal participou de campanha e não aconteceu nada quer dizer o argumento é fútil agora eu quero chamar a atenção eu não vim aqui para falar mal da Igreja porque na Igreja Universal tem gente salva lavada pelo sangue de Cristo que teme a Deus que é fiel ao Senhor eu não toco em Igreja Igreja de Jesus eu não toco mas meu irmão os de Bereia foram diferentes dos de Tessalônica está em Atos os crentes de Bereia examinavam que os apóstolos falavam você não pode engolir porque um líder fala ele não é absoluto absoluto é Deus é a sua palavra vamos analisar aqui uma coisa analisa comigo você meu irmão análise fria sem paixão e você quer mesmo da Universal vamos lá a Rede Record foi comprada com dinheiro de dízimos e ofertas eu não vou falar de cifras desde que a Record foi comprada porque são estratosféricas mais do que essa que eu vou falar nesses últimos quatro anos a Igreja Universal investiu mais de um bilhão de reais na Rede Record dinheiro de dízimo e de oferta na Rede Record para ela crescer e ser grande analise comigo quando é que vocês viram no horário nobre 22 horas uma programação na Rede Record para exaltar a Deus domingo 22 horas eles ridicularizam o movimento pentecostal e a Igreja Evangélica como se eles conseguissem ficar de fora são tão tontos e trouxas que não sabem que vão acabar sendo atingidos os caras botaram num programa secular para denegrir a Igreja domingo 22 horas irmão em nome de Jesus me diga quando é que num dia de semana qualquer ou domingo segunda, terça quarta, quinta, sexta sábado você viu a Rede Record às 22 horas fazer alguma coisa para a glória de Deus o que que tem nessa TV o que que tem nessa TV gente laicívia homossexualismo adultério prostituição safadeza roubaleira malcaratismo ensinando malcaratismo violência gente esses caras tão louco eu tô desconfiado que Deus tá endurecendo o coração desse líder pra dar uma lição nesse cara porque rapaz o cara denegria a Igreja meu querido tão importante quanto a teu dízimo e oferta é o lugar que você planta como é que você pode tá dando dízimo e oferta num lugar onde o dinheiro tá sendo usado pra fazer uma TV pra profanar meu irmão quando é que uma igreja no planeta Terra tem uma emissora de televisão e que é pra glória de Satanás pra promover pecado e ainda é usada pra denegrir a Igreja Evangelica gente esses caras tão louco esses caras perderam o juízo então meu irmão você que é membro da Universal analise friamente vamos lá meu irmão bilhão de dízimo e oferta pra quê? pra mostrar indecência pra fazer propaganda de bebida pra mostrar imoralidade pra difundir promover homossexualismo e pra no horário nobre que nunca foi usado pra pregação do Evangelho usar pra denegria a Igreja minha gente é uma análise fria não tô aqui fazendo espetáculo é uma análise fria vamos ficar quietos não vamos falar nada não sabe por que ele fez isso? aqui eu encerro sabe qual é a maior prova? ele tá desesperado ele fez isso na tentativa de frear a saída do povo dele pras igrejas neopentecostais e pentecostais porque a porta de saída tá maior do que a de entrada Macedo não é inocente não ele não é bobinho não ele é calculista ele fez isso porque tá tendo uma evasão monstruosa de gente que tá se despertando entendendo a Bíblia lá dentro da igreja vendo o que que eles estão fazendo a utilização do dinheiro e tão dando pé e é uma maneira de travar mas que vergonha vamos aguardar vamos ver onde isso vai chegar que vergonha horário nobre da rede recor não é pra glorificar a Deus mas pra esculhambar com crentes e com a igreja que Deus tenha misericórdia Deus abençoe você